Agora vem cá, vamos entrar no mundo econômico mais um pouquinho, com o pé direito e o pé esquerdo. Você sabe o que é a taxa Selic? Nós fomos para as ruas, para saber se as pessoas conhecem a taxa Selic. Será? Vamos ver. Está quase chegando. Taxa Selic está chegando. Está caminhando. Está vindo. Taxa Selic, essa é a pergunta. Porque Mary Popp já está chegando aqui no estúdio para esclarecer o que ela é e falar um pouquinho mais sobre investimento. Mas o que as pessoas acham da taxa Selic? Será que elas sabem o que é? Vamos ver. Uma palavrinha que se ouve bastante, especialmente quando é notícia de economia. Queria saber se você sabe o que é a taxa Selic. Taxa Selic, não sei nada. Alguma coisa de banco, né? Só o que eu sei. Tem a ver com juros? Isso. O governo mexe todo mês um valor para ser cobrado em taxa de banco. O que é a taxa Selic? Selic é a taxa que o Banco Central determina para poder manter toda a economia durante o ano, né? Ou durante os períodos que se reúne para ver se vai baixar ou vai aumentar. Aí, está vendo? Francine Mendes ao vivo conosco, depois de uma viagem até Nova York, voltou com tudo e com mais informações. Mary Popp, agora é com você. Oi, Fran. Tudo bem? Oi, Polito. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Então, agora, prestem muita atenção nessa informação que eu vou dar para vocês. Nós ouvimos muito o termo Selic por aí. Você sabia que essa taxa impacta diretamente aí na sua casa? Pois é, o governo para investir em educação, saúde, infraestrutura e todos os outros gastos precisa de dinheiro, certo? E como é que ele tem recurso para tudo isso? Bom, você paga impostos ou compra títulos públicos. Imposto, você sabe o que é, mas é a taxa Selic que remunera todos os títulos que o governo vende para nós, pobres mortais. Quando você compra título público, está financiando a economia do país. Sim, isso é bem legal, mas o governo precisa remunerar você por essa atitude. Afinal, você poderia ter colocado seu dinheiro em outra coisa, mas prefere emprestar para ele. E a gente já viu aqui, já viu lá no Mary Poupe que é o investimento mais seguro que existe. A taxa de juros que você recebe por ano é essa, taxa Selic. Hoje está no menor patamar da história, 5,5% ao ano. Entendeu? Ah, Fran, poxa, agora que eu ia começar a investir, que você fica falando aí toda semana, essa taxa caiu? Sim, e pode cair mais. Mas isso é bom para a economia porque reduz os juros de tudo. E sabe quanto é essa taxa lá nos Estados Unidos? Menos de 2% ao ano. Então, a gente está virando gente grande aqui mesmo. Ainda vale a pena comprar títulos públicos assim? Sim, gente, vale muito a pena. Mas como a gente pode comprar? Já falei aqui, através de bancos ou de plataformas de investimentos. Mas plataformas independentes, como por exemplo, a General Investimentos que a gente já falou por aqui também. Então, você não paga nada para comprar títulos públicos nessas plataformas independentes. E o seu dinheiro passa a valer mais. Tudo o que você pode fazer agora é tirar o seu dinheiro lá da poupança que paga só 70% da taxa selic, ou seja, 3,85% ao ano. É o seu dinheiro trabalhando por você quando você consegue investir de uma forma adequada. Então, olha só o quadro que eu preparei aqui para vocês para mostrar a diferença dessa taxa. Vamos ver, olha só. Na poupança você teria 3,85% e no Tesouro Selic você teria 5,5% ao ano. É claro que ainda temos outras taxas, outros produtos financeiros que você pode comprar para ter a sua liberdade financeira. Mas, com certeza, começando por esse caminho, lá no Mary Pop, você já se inscreveu no canal, já está seguindo a gente no Instagram, porque eu estou explicando certinho como é que você faz para ter acesso a essa taxa e outros produtos que pagam ainda mais. E olha só, Apolito, a gente está lançando aqui o quadro Invista com Mary, né? Legal. Então, a gente já está selecionando. Significa que semana passada a gente já recebeu um monte de inscrições. Estamos selecionando porque eu posso ir na sua casa ensinar você a investir, por que não aqui, né? Com certeza. Francine Mendes está sempre conosco às segundas-feiras no Mary Pop, ao vivo aqui no Balanço Geral. Adorei a sua frase, a gente está virando gente grande. E é verdade. É verdade.